Fumaça no estúdio me deixando lento e sem macon Copão tá sujo de uma bebida que eu não sei o nome Festa no Dallas e as piranhas logo tiram a rua A vida não para, real trap life Um jovem trai, levante no pescoço Doi pa tec, Felipe na bolsa Nóis a rua é o rosto Hoje nó quer comer a carne toda É a cima, não tem bala Nada mal, nada me apara Fumaça subiu melão Fome, Nutella, Pelatão Copa do Dindim, é, vem cá, tudo meca Esse aí é a VL da Glória, né, Piná? Pegou a visão? Ouço nós, sua voz Nós dois é só voz Debaixo do olho é só Fumaça no churro Tropa do abelha do maca corrosso Tropa do prof, tropa do urso Tropa do abelha do maca corrosso Chama as amiga pra vim pro furdunço Chama, chama, chama Chama as amiga pra vim pro furdunço O menor vai te empurrar tudo Aqui na penha tu fode com a abelha e lá no cobrete do maca corrosso Ponto o balão pra subir Espirro lança pro alto Os moleque aqui da bem E os cara que pega por lado Com a gote na cintura E o fuzil na bandolira Com nós os alemão surta E a escuta que é da boceta O meu mano jacaré O moleque é faixa preta O meu mano corola O moleque é faixa preta O meu mano piu piu O moleque é faixa preta Ele é pitbull Na quadrinha do abelha Não percebi Me apaixonei nessa botada Que isso? E só tá bebê É só uma cintada Vem com o menino do abelha Desse jeito que tu mete Eu já tô gamada Só sou cadão rolando Até de uma lombada Vem com o menino do abelha E aí dolinho Essa é nossa Vem com o menino do abelha Abelha te ama Pode parar Por aí que já não penso em nós Mesmo sentindo Falta dos lençóis da minha cama Lembrança A academia te ama Eu sei que a vida é cima Mas meu coração é bem Para te dizer que me esquecer Que me custou vida Mas do último tempo é eu De tudo que a gente viveu É tropa de quem? É tropa de quem? É tropa de quem? Tropa do abelha Que pica tua buceta Tua buceta Tua buceta Aqui na hora É tropa de quem? É tropa de quem? Tropa do abelha Essa aqui também tá parando tudo Vamos ler esse, hein? Esse hit é chiclete Naturalmente vai ficar Esse é os pitbull do abelha A abelha é meu marrento Esse é meu marrento De frente toma pirocada De costa toma pirocada Pica dura tua pilha Deixa tua buceta inchada Bota o balão pra subir Espirro lançar pro alto Bota o balão pra subir Espirro lançar pro alto O moleque aqui na rapa É o cara que pega porra Depois depois sem amor Vem pra cá sem sentimento Depois depois sem amor Vem pra cá sem sentimento Da vez que você vem em mim Incender no movimento Mantém cavalgando De quatro De quatro De quatro Eu descobri O teu segredinho Vamos ler esse, hein? No pompeio Tem meu marrento A abelha é de amor No pompeio Eu descobri A abelha é meu marrento Você veio aqui na lapa Pra sentar pros irmãozinhos Chama o DJ do baile Ele te leva pra base Cato, cato, a buceta Na favela Com vontade Eu descobri A abelha é de amor No pompeio Teu segredinho Que isso? Você veio pra favela Pra sentar pros irmãozinhos No pompeio Vem da glória Seu doidão Tô talento, porra Para de graça Mostra o teu talento Piranha não para, porra Eu sou viciado em sexo Não pode fazer assim Que isso, mulher? Viciado em sexo Não pode fazer assim Mete, soca, fode, fode Bota essa pira que em mim Não perdi, me apaixonei Na sua botada Na minha só tá Pra ver a sua macitada Vem de jeito que tome É tia suga amada Só o suga dão rolando Até a de marugada No pompeio Você é meu marrento A abelha é de amor Eu descobri A abelha é de amor Você veio Pra sentar pros irmãozinhos Chama o DJ do baile Ele e Chile é a vaca base Cato, cato, a buceta Na favela Com vontade Eu descobri A abelha é de amor No pompeio Meu segredinho Você veio Pra favela Pra sentar pros irmãozinhos Tinha mó barra de putona Agora mete de tranquila Para de graça Para de graça, mulher Porra, para de graça Mostra teu talento Piranha não para Porra Eu sou viciado em sex Não pode fazer assim Eu sou viciado em sex Não pode fazer assim Mete, soca, fode, fode Bota essa pira aqui em mim Não pedi, me apaixonei Nessa botada Na minha só tá pra ver Eu sou uma citada Vem de jeito que tome É tia suga amada Só o suga dão rolando Até a de marugada Quero ver fazer o passinho Agora do chefe Pra porreta Sempre a selva tem Tratói e a do professor Sempre a selva tem Tratói e a do professor Faz passinho do mano abelha Faz a chocada, vai Faz passinho do mano abelha Abraça todos Ensina como o prof Chamando macacos Faz passinho do mano abelha Abraça todos Faz passinho do mano abelha Abraça todos Ensina como o prof Chamando macacos O urso que te chamou Te abraçou e te acolheu O urso que te chamou Te abraçou e te acolheu A selva aqui da pia Quem manda em você sorriu A selva aqui da pia Quem manda em você sorriu Pega o pontinho, vai Essa aqui não tem como ficar parada E pra porreta hein Oh, tropa da Lapa Pega a tropa da Lapa Oh, oh, tropa da Lapa Pega a tropa da Lapa Vamos assim No complexo No complexo No complexo A tropa da Lapa Eles sabem que é o trem Quando não tá de Lacoste Nós tá de Filipe Trem Água de bandido Pra molhar as palavras Quando as caíca vem Nós desembolha e tá acalmado Só bandido foda Na tropa do homem Se vim puta mete a pica Vim mandado a bala com Se vim puta mete a pica Vim mandado a bala com Elas tão vindo de longe Pra sentar pro trem Quer fuder com a abelha Que é da tropa do mantém A tropa do mel Chama a tua amiga também É hoje que tu foge Com a tropa aqui da Lapa É hoje que tu foge Com a tropa do mel É hoje que tu foge Com a tropa do mantém Oh, tropa da Lapa Vem com a tropa da Lapa Oh, oh, tropa da Lapa Mas elas vêm da zona sul Pra se envolver com os Esse é páspate Zona oeste Pra se envolver com os Amigo Queda para o abelha Que tem pita de bandido A abelha é malvadão Queda pra tropa da Lapa Que tem pita de bandido Que isso, vai? Só tem malvadão Esse é o espitibu da abelha É meu marrento Quebra Esse é meu marrento A abelha é meu marrento Esse é, esse é meu marrento É a tropa do mel Que tá passando? É a tropa da abelha Que tá passando? É a quadrilha da Lapa Que tá passando? E as piranha se amarra Rebola a sua safada Vem Lida Glória Seu monstro Se iludiu com o dolinho Que é faixa preta da Lapa Se iludiu com o LG Que é faixa preta da Lapa Rebola a sua safada Vaca a bunda na Glocada Rebola a sua safada Vaca a bunda na Glocada Se iludiu com a capa do mel E com a calda gloqui rajada Se iludiu com a capa da beli E com a calda gloqui rajada Pega o beat em A tropa do mel A tropa do mel Te leva pro motoro nessa em Vem Vem Lá Vem Vem Para que, para que fute de quê! Faz a pena, já pê nessa poceta! Puxaicia PIRA do Climes! Bota a sua mão no chão! ... ... Firme pape! Pewne ta, puna essa! É hoje que tu foge com a tropa do mantém É hoje que tu foge com quem? Com a tropa do meu, vo nessa hein Vem pra pen, vem pra pen Vem pra selva Cuidado na selva que o pulso te pega Avisam tuas colega Elas tão vindo de longe Pra virar pulso na pen Cuidado na selva uma pilha te pega Cuidado que o louco um pouco te pega Cuidado o macaco que o proporção que te pega Pega, pega, vem pra pen Pega, pega, vem pra selva Pega, pega, vem pra selva Elas tão vindo de longe Pra virar pulso na pen Elas tão vindo de longe Pra virar pulso na pen Pega, pega, pega Pega, pega Pega, pega, pega Pega, pega, pega Olha pra cá a piranha Olha pra cá piranha, tu tá vendo o abelha de pistola e de lança? Olha pra cá piranha, tá vendo o professor de pistola e de lança? Olha pra cá piranha, tu tá vendo o abelha de pistola e de lança? Olha pra capiranha, olha pra capiranha Tá vendo o macaco russo de pistola e de lança? Olha pra capiranha, olha pra capiranha Tá vendo o mano urso de pistola e de lança? Olha pra capiranha, olha pra capiranha Tá vendo a tropa do abelha de pistola e de lança? A tropa do professor já convocou a Kelly A tropa do abelha já convocou a Kelly O macaco russo A tropa tá cheia de vulei A tropa do mel já convocou a Kelly A tropa do urso já convocou a Kelly A Kelly pede na jota A Kelly pede na jota Professor, tá mec O abelha, tá mec A Kelly pede na jota A Kelly pede na pele Macaco russo, tá mec Mano urso, tá mec A tropa do mel, tá mec A Kelly pede na jota A Kelly pede na pele A Kelly pede na jota A Kelly pede na pele A Kelly pede na pele Ela senta por cima e é gostoso Ela senta por cima e é gostoso Joga o bumbum, vai Na sequência do bicho Na sequência do trepa Trepa, 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 trepa Trepa, trepa, trepa Trepa, trepa, trepa Trepa, trepa, trepa Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Pro mano é abelha Pelo com olhinha Quando vejo ele Fico molhadinha Maceta bem chata Com força sofá Aproveita que hoje Sua sombra é feitinha A Kelly pede na pele Voz no chão de cabelo Voz no chão de cabelo Com força tu sabe Eu amo ser que isso O cérebrovel Então bota-me só Que me bate Vá por na minha cara É maçade No chão de cabelo Com força tu sabe Eu amo ser que isso Voz xingê Não vai mais te chamar VN da glória Voz xingê Vai te chamar O brabo O brabo do youtube O que é isso? No chão de cabelo com força tu sabe, eu amo se é que isso selvagem Me bota, me soque, me bate, já tô na minha cara e amassai-se No chão de cabelo com força tu sabe, eu amo se é que isso selvagem Escolinha do prof, essa é ele, o esparro monstro do complexo Abelha, urso, abelha, professor macaco russo Abelha, urso, abelha, professor macaco rujando as piranha pro complexo Pra poder sentar na escolinha do prof, tem que saber somar Naqueles piques só balão Não é carro bicho, mas é carro monstro Não é carro bicho, que nóis chega colocando Não é carro bicho, mas é carro monstro Caralho, que nóis chega colocando Bicho, mas é carro monstro É lá lá dentro que nóis chega colocando Abelha, urso, abelha Professor macaco russo Bom, abelha, urso, bom, abelha Professor macaco russo Essa aqui também parou tudo no TikTok, hein Essa é minha, pois que essa é tudo, hein Vamo nessa, hein Pra selva ela vem, querendo os faixa preta, hein Pra selva ela vem, querendo os faixa preta Pra selva ela vem, querendo os faixa preta Que tá, que tá de pistola e de meia, dois de lupi Que tá de pistola e o fucil na mandoleira Que é a tropa de quem? Tropa do abelha Que pica tua buceta Caralho Que pica tua buceta Tua buceta Tropa do abelha Que pica tua buceta Tua buceta Tua buceta De quatro toma pirocado De lado toma pirocado De frente toma pirocado De costa toma pirocado A picadura do abelha Deixa tua buceta inchada Que é a tropa de quem? A tropa do abelha Que pica tua buceta Tua buceta Mulher Você que tá solteira Quero ver você dançar essa, em No complexo No complexo No complexo Abelha Abelha Te amo No complexo Esse é o spitbo do abelha A bolinha pra se soltar Dentro desse quarto escuro Você tá shhh, quietinha Não pode fazer barulho De frente vou te pegar De lado vou te sentir De quatro vou colocar Vendo a fumaça esvogueia Cete não se cansa Cete não se cansa Aquela nossa sardinha Carro em cima da canha Cete não se cansa Cete não se cansa Cete não se cansa Eu tomo controle dando aula pra bandido Faço o meu nome e depois vou logo perdido Sou chá de sumiço Sou chá de sumiço Vai voltar pedindo Chá de baixo do umbigo Ela sente não se cansa Sente não se cansa Essa mulher de hoje em dia É foda Ninguém malpresta Abelha meu nome Pode ir com a trofa do mel Na comissão de frente Pode ir com o dolinho Na comissão de frente Pode ir com o LG Vem lá vai Os amigos que brotar de pé Sarra na bloc de ouro Que o abelha fez pra tu Sarra na bloc de ouro Vem me dar um vapo vapo Vem me dar um vapo vapo Me leva pro seu barraco Me faz bolar de sinuca E me taco 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 Vem me dar um vapo vapo 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 Essa aqui é foda, hein? Quem ficar parado, vai ter filho esse ano ainda, hein? Ai, ai, calica, como tu é safada, ai, calica Como tu é safada, tu não pode ver o abelha Eu já quero uma cachorrada, tô fumando, ela tá brava E ela joga na minha cara, sabe que eu sou ultra em bala Sou pitbull de raça, no meu porte é uma glocada Do pentão que tá rajada, sou terror dos alemão E as bandidas chamar de faixa, ai, calica Como tu é safada, me chama de amor, pede com carinho Me enfoca que eu gosto, por dentro escurir E ele me fez vazar, só um safado agora, hein? No complexo, me fez vazar, velho, velho No complexo, no complexo Yeah, 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 yeah Piquicinho, 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 piquicinho da tropa do mel. A beira é meu maniaco, esse é que cê é meu maniaco, o jovem praia é meu maniaco, cê é meu maniaco. Péssimo da Ronda me chama de puta, não se espantarão que só tem praga doida. Vem dar, vem dar a xéia, capro o bobo mal malvadão, vem dar, vem dar a xéia, pro jovem calha malvadão. Perfume, fume, salão, não fuma, não dá pra banda forte, doque na cintura, o pentão de robo toque. Esse é o trem do abelha, respeita a tropa do óleo. Vênida, glória, seu safadão. É o desejo delas, essa minha vida é uma aventura, de carro o bicho na favela. Olha o jovem, olha o jovem tralha, pega a postura do homem, olha o LG, pega a postura do homem, olha o lobo mal, pega a postura do homem. A mulher dos alemão, pia na lápia, ele o gobe, a mulher dos alemão, pia na lápia, ele o gobe. Piquicinho, piquicinho, piquicinho da tropa do mel. Piquicinho, piquicinho, piquicinho da tropa do mel. Esse é foda, só os amigos sabem. Tropa do mel tá na pista, ninguém dorme, ninguém pisca, vamos nessa, esse é foda. Vamo que vamo que vamo, vamo vaciamos, então vamo que vamo que vamo vaciamos, então vamo que vamo que vamo vaciamos. Pode falar que nós tá aí, é o Gurbini e o Copim, essa é a tropa do homem que voa. E se é a pedido dela, hoje o Tenec tá do pau, pra todas as novinhas, hoje o Tenec tá do pau. Mulher putarinha, hein? Tapa do mel tá na pista, ninguém dorme, ninguém pisca. Tapa do mel tá na pista, do corola e do paulista. Tapa do mel tá na pista, ninguém dorme, ninguém pisca. Tapa do mel tá na pista, do corola e do paulista. Piquinho na sacanagem, ela se amarra na mão selvagem. Bronto nessa tavalla do balala, se turb Queensland você vai tomar. Tem o foda no pe Peter, sacanagem, ela se amarra na mão selvagem. Bronto nessałą do balala, se f Jub underside você vai tomar. Vem Chotobu, vem menino Brota na favela, Marli da Selva Brota na favela, Marli da Selva O de locan de Blacklands Sua amiga doida de MD Com grave a Barraquinha Vem até láziz Ir O zinho é lindo, quer dar rolê no carro bicho Vai começar a sequência de jogar tchaca pra banjito Toma, 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 toma Eu não vale da selva, toma, 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 toma Eu não vale da selva, toma, 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 toma Eu descobri o teu segredinho, você veio aqui pra selva pra sentar pros irmãozinhos Eu descobri o teu segredinho, você veio aqui pra sentar pros irmãozinhos Eu amo o DJ Renan, me te leva pra base, eles caducam a tua buceta aqui na selva com vontade Eu amo o DJ Renan, me te leva pra base, eles caducam a tua buceta aqui na selva com vontade Esqueça, esqueça, também o coroa, o paulista e o abelha Esqueça, esqueça, esses mano aí só comendo de buceta Vem pra suíte do abelha, que você vai ver Vem pra suíte do paulista, que você vai ver Vem pra suíte do coroa, que você vai ver Esse mano aí, te socando, te socando, te socando, te socando Na suíte do paulista, que tu tá tomando Na suíte do abelha, que tu tá tomando Na suíte do coroa, que tu tá tomando Hoje você vai, embora mancando 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 Tropa, tropa do abelha So you wanna play with Bungie? Boy, you should know what you want Abelha é meu marrampão Move em beta, move em beta Vai, joga de ladinho Essa do olhinha é uma soba apunhada Vai, fala no coraçãozinho Abelha é diamante Toma, toma porra ali ó Abelha é seu gostoso Pode gostoso, pode gostoso comigo Pode, pode gostoso comigo Bote, mãe, bote, mãe A abelha é malvadão No complexo No complexo Vai, mãe, malvadão Toma, pega Receba, caralho Se, se soca gostoso Nunca vai querer de novo Me bota, me bota de quatro No cabelo é seu gostoso E nós dois Impossível falar que me ama Tu só reclama Eu acho que o nosso lance acabou Garota, eu sei que isso é drama Tu sempre, toda vez Querendo conversar comigo Que seja sabido Meu coração batido Essa indecisa Só vai te machucar Não fazia até querer voltar O que é agora eu pedi a falar Tu tá gostoso de fazer Na cara de malvada É na última vez Tu mente não joga na cara O que é que faz isso Só vendo que a carne é pra cair O que é que agora eu pedi a falar Que é A tropa do abelso A tropa A... A tropa do... A... A tropa do跟我 A... A tropa do meu A... A tropa do meio Vamos nessa A tropa do... Alô KF Tamos Juntas aí A... A tropa do meu Olhei... Olhei pro di de LG Perguntei tu quer f... Tropa do meu Puxa... Puxa tropa LG Puxa a tropa LG Lancei o corte americano E o bigode infininho Eu tô com a groca de roupa e ela vem jogar pra mim A tropa do mel Chama tua amiga também É hoje que tu fode Cá tropa do mantém É hoje que tu fode Cá tropa do mantém É hoje que tu fode Cá tropa do mantém Na onda da balinha Chama tua amiga também LG que tá tocando Chama tua amiga também Cheguei no baile da Lapa Doida pra me envolver Olhei pro DJ LG Perguntei tu quer poder Olhei pro DJ LG Perguntei tu quer poder Até o céu A dinamite do tempo Você me olhando E eu querendo Eu tô pedindo DJ pra não parar Novinho não para, não para Que eu vou gozar Novinho não para, não para A tropa do mel Eu vou pro baile da selva Pro baile da selva Eu vou pro baile da selva Pro baile da selva Atrás dessas novinhas Vá pro vape na pereca Atrás dessa novinha Vá pro vape na pereca Atrás dessa novinha Vá pro vape na pereca Bota a mão no joelho Desce, desce Abri nas perna Bota a mão no joelho Desce, abri nas perna Bota a mão no joelho Desce, abri nas perna Vá pro vape na pereca Não para Não para Fode que fode, filha da puta Bota que bota na minha buceta Fode que fode, filha da puta Bota que bota na minha buceta Bota que bota na minha buceta Bota a mão no joelho Joga bomba Bota a mão no joelho E joga bomba Com o vape na pereca Arbombão de metralhadora Agora começa a atirar Arbombão de metralhadora Agora começa a atirar Vem com a tropa do up Vai vem com a tropa do up É assim ó Vem com a tropa do up Vem com a tropa do up E daí vem com a tropa-dua Ei cê é f changinho Lua vem com a tropa do abelho As faz menino-door lua vem com a tropa-dua-belhe Menin, menino-door Tem nelas, tem quer-a-Foder no carro Paz crimina você be-ходит Paz crimina essa peca No baile aqui da selva Isso come sua xereca Aqui da selva Um baile aqui da selva Come sua xereca O su come sua xereca Tome, tome, tachereca Pegue, piranha Joga essa buzeta Hoje que tu fode com o rúzio com a abelha Hoje que tu fode com o rúzio com a abelha A abelha, a abelha, a abelha A abelha, a abelha, a búzio Eu sou a cara, a cara, a cara Trapa do sem amor Trapa do sem amor Trapa do sem amor É a tropa dos match, bicha Trapa do sem amor É a tropa dos match, bicha Trapa do sem amor É a tropa dos match, bicha Tá só o solteiro, hein Nadê tá capicando essas novinha Tá nem aí pra nada E tá capicando essas novinha Quer se envolver Pode ver que tem Tu já vem sabendo Mas não conta pra ninguém Eu perguntei primeiro Antes de chegar botando Eu perguntei primeiro Antes de chegar botando Tenho certeza que tu quer me dar Eu já vou logo te avisando Depois que tu sentar Não chamo a abelha de dono Tenho certeza que tu quer me dar Eu já vou logo te avisando Depois que tu sentar Não chama o gringo de dono Depois que tu sentar Não chama o gringo de dono Tenho certeza que tu quer me dar Eu já vou logo te avisando Tenho certeza que tu quer me dar Eu já vou logo te avisando Depois que tu sentar Não chama o gringo de dono Pra finalizar Essa aqui Pô não tem como Deixar de tocar ela Pra forrer Esse é o espitibu do abelha Abelha é meu marrento Esse é meu marrento De frente toma pirocada De costa toma pirocada Pica dura tua pilha Deixa tua buceta enchar Bota o barão pra subir Espirra vai Bota o barão pra subir Espirra vai Bota o barão pra subir O moleque aqui da lata Caraca que merda burrado E a boa depois sem a mão Vem pra cá sem sentimento E a boa depois sem a mão Vem pra cá sem sentimento Da vez que você vem em mim Incender no movimento Tive que tocar de novo Pra porrer a tenta Tô matando pra narra De lá de só botar Nessa cara de safada Esse hit é chiclete e atualmente vai ficar Esse é os pitbull do abelha É isso, tropa, quem gostou, curte, compartilhe